Circulando com Ronald Bilabo Salve Ronald, bom dia meu amigo, tudo bem? Bom dia Leandro, bom dia Bianca, bom dia ouvinte da CBN Eu tô diminuindo vocês aqui porque se eu olhar pra vocês eu fico nervoso É, causa uma tensão Causa uma tensão Pra quem tá nos ouvindo no rádio eu tô falando Porque a gente tá também com imagem no YouTube Então aparece uma janelinha aqui no Skype Aí eu fico nervoso, tenho que minimizar tudo Tá, vamos lá Agosto terminando Com diversão na telona E clássico no palco, né Ronald? Vamos primeiro com o filme Vamos falar de Estômago 2 Que acabou de estrear nos cinemas, Bianca Esse filme é a continuação de um filme de 16 anos atrás Em que o João Miguel interpretou esse personagem sensacional Que é o cozinheiro Raimundo Nonato Que ele é preso, tá cumprindo pena E ele começa a cozinhar pros detentos E ele se torna uma sensação dentro do presídio Cozinhando pra todo mundo Inclusive pro diretor do próprio presídio Pois ele agora tem uma nova aventura O Raimundo Nonato vai Ao trazer lá a comida do diretor do presídio Ele acaba sendo informado Que ele terá um novo, entre aspas, hóspede No presídio Que é um mafioso italiano Interpretado pelo Nicola Siri E esse mafioso italiano Chega com requentes culinários Adequados à Itália E aí começa o desafio do Raimundo Nonato Pra tentar agradar esse novo personagem Que surge aí em Estômago 2 E eu separei o trechinho do trailer Exatamente aquele conversa ali Com o diretor do presídio Vamos ouvir? Tudo bom e do melhor Pro seu diretor nesse prato Tudo certo mesmo, Wagner Pra receber um detento novo essa semana Um complicado Ele é grande Mafioso da Itália mesmo Benedetto Carolho A gente tem que receber esse homem no procedimento Bom apetito Gato típico da minha terra Ah, é o momento da prova final aí, Bianca É o momento em que ele experimenta O momento em que ele experimenta A comida do Raimundo Nonato Então Estômago 2 está em cartaz nos cinemas Explica pra quem não pegou a referência, Ronald Eu pensei nisso Acho que eu acho melhor explicar, né A prova final é o quadro final do podcast Que eu e Bianca estamos mais uma vez Gravando lá no Rio Gastronomia A temporada, a quarta temporada do podcast Circulando no Rio Gastronomia Está sensacional Ele vai começar a ficar disponível pra todo mundo A partir da segunda-feira, Bianca Tô certo? Confirma? Isso, tá certíssimo Um episódio por dia São 12 no total Olha, tá muito divertido A gente tá provando muita coisa legal Mas a gente tá tendo também conversas Muito, muito, muito divertidas E emocionantes Mas aí, mais do que isso, é spoiler, Bianca É, e a gente não dá, não Segunda-feira, todo mundo ligado, hein Na estreia dessa nova temporada Do podcast lá que vocês estão fazendo No Rio Gastronomia E estão comendo bem, né Vamos ser franco, estão trabalhando Mas estão comendo bem Vou reclamar não Muito bem Vou reclamar não Mais um filme aqui, Ronald Long Legs Vínculo Mortal Conta pra gente Esse aí, em homenagem a vocês É um filme que mistura terror e suspense Não gostei Mas beleza É um dos filmes do momento aí Tá sendo muito aguardado esse filme Pros fãs de terror e suspense, evidentemente E ele conta a história de uma agente do FBI Que é a Lee Harker Interpretada pela Micah Monroe Ela é uma agente que começa a investigar Um determinado caso de assassinato em série Numa cidade pequena Olha que original, não é mesmo? E aí o que acontece é que Enquanto ela investiga esses assassinatos em série Ela descobre que a própria vida dela Está em perigo Mais original que isso Impossível, né Apesar disso Long Legs Vínculo Mortal Tem sido elogiado aí Pelos fãs do gênero Por criar ali um clima Realmente bastante soturno E eu, em homenagem a vocês Escolhi aí um trecho do trailer Que é o mais soturno de todos Vamos ouvir Você podia Ter sido gentil comigo Mas não foi E seu erro Devolou A isso A gente poderia ouvir mais um pouquinho Mas não dá tempo Mas acho que deu Deu um clima Tá bom, né Deu um clima aí pra você ver Qual é a história de Long Legs Em cartaz de cinemas Long Legs Vínculo Mortal Dirigido pelo Oz Perkins Que é filho do Anthony Perkins Que era ator lá do Psicose Então tá tudo em casa Tá bom Vamos agora com algo Mais leve Muito mais leve Musical Nossa história Com Chico Buarque Queria avisar o ouvinte da CBN Que acaba de estrear Esse musical No Teatro Riachuelo Aquele ali perto do metrô Na Cinelândia Com 21 personagens Cantando Músicas de Chico Buarque E no palco Você tem ninguém menos Que Laila Garim Soraya Raven Cida Moreno Uma galera que a gente Fala bastante aqui Né Bianca São os mestres do musical No Brasil Acho que vai ser bacana Esse espetáculo E vou assistir na terça-feira Nossa história Com Chico Buarque E no Teatro Riachuelo Garante seus ingressos Antes Que Lota E pra fechar Ronald Villardo Show amanhã Do maior cantor brasileiro De todos os tempos Né? Vamos ver se o ouvinte da CBN Reconhece essa voz Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Não precisa nem dizer De quem a gente está falando Aliás tem uma cena histórica Do Circulando Há muito tempo Leandro Eu e a Bianca Estávamos no ar E eu coloquei uma música Do Roberto Carlos E a Bianca pra mim Ô Ronald Música do Roberto Carlos Não dá pra não cantar junto Né? Eu falei Dá sim É Momento histórico Do Circulando Mas a gente avisa Que Roberto Carlos Está amanhã No Qualistade Trazendo o seu O seu novo espetáculo Eu ofereço flores Lá também será gravado O especial dele Pra TV Globo Esse ano Roberto Carlos Do Qualistade Amanhã Você vai? Ah, não Tá bom, Ronald Valeu Um beijo Até quinta-feira Valeu Ronald Villardo Com a gente aqui No Circulando E eu vou contar Um negócio pra você Bianca Um dia Esse CBN Rio Vai ser totalmente Dedicado à obra do rei O rei é o maior Rei é rei E não é ator É verdade Depende do rei Roberto Tchau 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 Tchau